Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Paiofocus, agora numa visão diferente que eu mudei a posição da minha câmera, inclusive ela tá até desfocando aí, essa danada. O vídeo de hoje, como não tem muitas notícias, é falando sobre edital da PCPA dezembro ou só em 2021. O tema do nosso vídeo é pra falar sobre isso, tá certo? Então, se liga no vídeo, roda a vinheta! Bom galera, vamos lá ao nosso vídeo de hoje, falando sobre o nosso tão sonhado e esperado concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Mas antes, você já sabe, de começar esse vídeo, eu preciso fazer o meu mechã. Se você não é inscrito, se inscreva, se você já deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e me ajuda! Lembrando que nós estamos na meta dos 3 mil inscritos! Por favor, me ajude aí, esse humilde concurseiro, nessa jornada aí de um youtuber sem destino e sem ele nem beira. Brincadeira galera, mas se você puder me ajudar, se inscreva! Eu vendo aqui as estatísticas do meu canal, são muitas visualizações, mas pouco inscritos. Então, não custa nada! Dá uma tocada nesse negocinho vermelhinho chamado inscrever-se! E lembrando, se você gostou do meu canal, dos assuntos que eu trago e tudo mais, Então, toca a sinetinha, porque todo vídeo que eu postar, você vai ter a notificação aí no teu celular, tá certo? Valeu, obrigado! Então, vamos ao vídeo! Olha só galera, deixa eu ver se ninguém postou nada de novo aqui. Não, o grupo ali, eu dei uma barredura aqui nos grupos. Não tem muita coisa importante pra ver agora. Só aqui, olha! Essa é a dúvida do nosso amigo, que foi ontem. Olha a foto, muito bonita essa foto, acho que eu vou usar ela na thumb do vídeo. Já pensou a gente lá? O curso de formação? Vamos lá! Lendo, lendo, lendo! A precisar de seguir certa severidade, desde o anúncio, é uma novela, sua comissão, do ponto de vista da organização, da comissão. Eu não acho que tá uma novela, tá galera? Eu acho que o concurso tá muito bem, a comissão foi montada dia 17 do 9 de 2019. Hoje, vou botar aqui meu calendário, hoje é, hoje são 17 de outubro, então tá, tá seguindo, né? É, é uma licitação, então não pode ser, assim, a deudarás escura, então, na minha opinião, tá seguindo normal. Então, na manhã dessa sexta-feira, dia 16, mais uma vez do diário do Estado, torna público, a composição dos membros foi alterada. É a terceira vez que isso acontece, as duas primeiras ocorreram em mês de agosto, já 4 e dia 8, e agora, a gente vai saber se a mudança desses membros afetará a publicação do edital, prevista para dezembro, a realização das provas. Comissão, o grupo ficou formal da seguinte forma, presidente, Odilene. Ah, tiraram a Iris, poxa, que pena. Membros, Ana, Karina e Juliana. Publicação, olha aí. A Secretaria do Estado do Pará, no uso das transcrições e tal e tal, considerando a situação de concurso do quadro. Resolve. Designar os servidores abaixo relacionados, construir a comissão do concurso, para preenchimento de cargo do delegado, investigador e tal, Odilene, Ana e tal. Segundo voto resente, o delegado-geral da polícia, o edital, como está previsto, vai ser publicado entre os meses de novembro e dezembro. Olha aí, ele está dizendo, entre os meses de dezembro, novembro e dezembro. A declaração foi feita na data da homologação do resultado da licitação, garantiu a escolha da banca a OCP como responsável. Hoje foi homologado o resultado da licitação, escolheu a banca, a vencedora foi a OCP, e a partir de agora a gente vai viabilizar o contrato com a referida empresa, posteriormente, no final de novembro, início de dezembro. A publicação e tal irá definir todas as regras do concurso. Não custa lembrar que a PCI já torna o público as taxas de inscrição, 70 para o investigador e 100 delegado. Quais os cargos oferecidos? Dois, gente? É isso. São previstos aprovimentos de 1.400 vagas e tal, o escrivão, o investigador, o PAP. Essa é a grande oportunidade do ano para o candidato aprovado. A depender do cargo pode fazer juiz a um salário que vai depender de 7.000 até 17.000. Os valores ainda podem aumentar com a incidência de montante de 20% a 10% em cima do vencido básico. As seguintes, gratificações, risco de vida, dedicação, tempo integral, posto de diário e desempenho. Você sabe fazer revisões? Sabe fazer revisão é fundamental, inútil o seu ciclo, um pouco o minuto, professor, tá, beleza. Isso aqui deve ser interessante dar uma olhadinha nisso. O projeto básico já divulgou como serão as fases da prova. Isso é muito importante. Primeira fase, objetiva e discursiva. O TAF, avaliação médica, psicológica e investigação criminal. Em 2006, o concurso foi organizado pela banca FUNCAB e tal. Aí está fazendo o peixe dele aqui do PC, não sei o que, 2.0 e tal. Resumo, banca, OCP, superior, salário, vagas, cargos aguardados, link do último edital, curso completo, as principais notícias. Analista, analista, bom dia, que será, vai ter direito. Tem um rapaz que conseguiu ser aprovado em mais das concursos, tem um vídeo que explica como conseguir ser aprovado em tantos outros. Cara, esse negócio aqui, cara, bit, isso aqui é mais epavírus. Não sei se alguém clicou nesse treco aí, toma cuidado, tá, galera. Esse negócio aqui, como tem bit, ponto, isso aqui é para roubar dados. Não sei se a pessoa que está aqui sabe disso, não sei se é clonado, não sei, mas eu não clico nesse tipo de mensagem não, tá. Pronto, então, basicamente, bom galera, basicamente foi isso, agora eu tenho que olhar para cá, né, agora eu tenho que olhar para cá, é, a nossa, nosso vídeo de hoje, da Procisa Civil. Bom, o que eu tenho a dizer de tudo? Gente, não importa se vai sair novembro ou dezembro, não importa se vai sair janeiro. O que importa é, está estudando, está seguindo seu cronograma. Quem não começou, dá tempo? Dá, dá tempo. Ninguém sabe se você é abençoado e fizer a prova e passar, ninguém pode dizer o que vai acontecer na sua vida, é só papai do céu e você. Então, não dê trela para ninguém aí que está falando que você não vai passar. Aliás, nem fale para ninguém que você vai fazer o concurso, se bem que eu estou falando, né. Mas, enfim, estuda, faz o cronograma, vê as matérias que vai estudar por dia, tenta estudar de três, duas, uma hora ou até seis horas. Hoje eu não consegui estudar porque eu tive que trabalhar cedo, apesar de ontem que eu estava gripado, eu fiz a live corize no nariz, uma coisa horrível. Eu estou melhor, estou me sentindo bem melhor. Então, assim, não tem outro remédio, não tem outra solução, não tem outra solução, galera. É estudar. Mais tarde, daqui a pouquinho, eu vou falar com a galera da turma online que eu montei no grupo e mais da turma do MIT, para ver se a gente faz alguma coisa para conversar e tudo. Tem que organizar direitinho. E eu vou criar também já já o grupo do delegado, que eu tenho dois colegas que querem estudar comigo para a gente botar em dia os nossos estudos, tá? Então, são essas coisas que eu estou fazendo aqui no canal, beleza? Se você quiser participar, é só mandar um zap para mim. Não bota a descrição aqui no grupo que você quer participar, porque não tem como eu adicionar ninguém. Meu celular está lotado, uma agenda lotada, trava, eu comprei outro, mas é muita mensagem. Meu zap tem nove gigas e eu estou tentando deletar um monte de mensagem inútil aí. Então, é isso, galera. Meu nome é Paulo, canal Power Focus. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deixa o like e compartilha esse vídeo. Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado a vocês que participam comigo. Eu não vou dar nomes aqui para não deixar ninguém de fora. Mas tem uma galera que participa comigo nos grupos. Agora na turma online e no grupo do MIT. Aqui nas lives, pessoas que me acompanham. Pessoas que gostam do meu trabalho. Enfim, como eu falo, todo mundo aqui está se ajudando. Eu não sei nada, gente. Estou na luta, sabe? Quem me dera que eu tivesse a expertise de várias pessoas do YouTube que mostram os seus trabalhos, conquistas. Eu estou na luta também. Só que eu confesso para vocês que ainda sou um pouco órfão. Porque as pessoas querem estudar, mas elas estão travadas. Elas botam dificuldades. Por exemplo, ontem eu falei. Tem dois informativos no site de Zero Direito. O 986 e o 987. Falando sobre o artigo 28 de drogas. E o informativo 987. Falando sobre a questão do porte de arma. Que lei estadual, distrital, não pode dar porte de arma para gente de fiscalização de trânsito. Não pode. É inconstitucional. Vício inconstitucionalidade material, né? Então, gente. Eu acho muito legal quando a gente tem um grupo de pessoas que querem estudar. Cada um trazendo o que estudou e tudo mais. Mas, enfim. Eu estou na luta, sabe? Se você, de fato, quer estudar. Quer ter uma orientação. Só eu e você. É só falar. Manda um zap para mim. Eu posso fazer o Meet. A gente estuda. Eu dou uma explicação. Eu dou uma aula. O que eu puder ajudar. Infelizmente, com a pandemia, eu não posso estar fazendo as aulas. Por uma questão de segurança de mim. Comigo, né? E com todos. Então, é bem melhor fazer por aqui, né? Então, se você está afim de estudar até meia-noite, uma hora da manhã. Eu dou aula. É sério. É sério. Eu dou aula. Se você quiser, só falar comigo. Porque será um prazer para mim. O que me ajuda muito. Tá? Então, é isso. Espero que saia logo esse edital. Para a gente saber como é que vem essa prova. Como vai ser a prova. Enfim. Regra do jogo. E na luta. Tá certo, galera? Valeu. Um abraço. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.